Você chegou bem devagarinho, do meu olhar Parecendo um bicho mansinho, querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bombeira abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito, haja amor e haja feita você morar Quando bate o coração, tudo pode acontecer A paixão manda soltar, e a razão manda prender O ciúme quer matar, e a saudade quer doer A cabeça quer pensar, mas o amor só quer você Opa, maravilha, maravilha, que volta linda Ô menino, que cantiga bonita é essa, menino? Essa música é uma música consagradíssima na voz de Flávio José É, o autor Aciola Neto É, Aciola Neto O mesmo que fez, se a veste não Amanhã o cara que compõe a comum, ninguém que Deus o tenha Lá orando, botando a mão na cabeça por nós Mas como é que tá a nossa terra, tá bem? Nossa terra tá bom demais Trabalhando muito, rodando muito E tu, cangaceirinha? Tá tudo bom? Parece que o povo tá assistindo a gente, né? O povo tem assistido, tão convidando vocês pra cantar fora daqui do Teresita Pois é, verdade Olha as coisas melhorando Olha as coisas melhorando Mas vai ficar melhor agora Que eu saio aí dos cabaféis e venho pra cá Olha, seu seu menino Enchi lá o doifei, só se salva aquela E eu tô recebendo, gente, aqui no nosso segundo bloco Gente da primeira qualidade do samba Gente, eu não vou nem dizer o nome Deixa elas cantarem uma Depois eu apresento todo mundo É o tom do samba, mas não É sambatom pra nós, no nossa terra Aqui na Antena 10 A poderosa fazendo TV do jeito que você gosta Canta pra nós, meninas Vamos lá Vamos embora? Sambatom Chegou a hora dessa gente bronzeada Mostra seu valor Eu fui a pinha, fui pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do vintém Segura a saia que eu quero ver Eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o moçambar O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o molho da baiana preparou seu prato Vai entrar no cuscuz, no acarajé e a barata Na casa branca já tocou a batucada de oiôiaia Brasil Esquetai vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Ah, quem sabe diferente Outras terras, outra gente Um pato que te mata Batucada reúne vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem pau Meu Brasil Brasil Esquetai vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Brasil Esquetai vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Oh, 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 oh Lise, presente. Presente. Alê, presente. Cacá Silveira. Oi. Juliana, porque eu peguei de surpresa aqui, era pra ser lá. Cacá Silveira, prima legítima do meu grande secretário de governo, Charles Silveira, não é verdade? Rapaz, eu só tô no meio de gente, eu não falo mais nem com aqueles dois ali, então, tô lascado, eu falo só com as meninas. Sambaton. Como é que se juntam mulheres bonitas, mulheres famosas pra cantar samba? Eu não vejo muita dificuldade, porque aí só tem talento. Mas a proposta é pra fazer só assim o lazer ou é pra trabalhar mesmo na noite? Olha, Lázaro, na verdade todas as... As duas, né? As duas coisas, né? Na verdade, todo mundo aqui já tem um trabalho solo, né? As meninas fazem seus shows, são conhecidas na cidade há muito tempo, como eu também, e as meninas todas. E a gente viu que no mercado, por exemplo, Terezinha ou Piauí, sempre tem os meninos no samba, mas as mulheres... Tudo é um menino disso, um menino daquilo, um menino da mangueira, um menino não sei de onde, um menino que sei de onde, mas as meninas... Isso, aí a gente resolveu, com a nossa amizade toda, se juntar, né, Fernandinha? As profissões. Advogada, que é a Fernandinha, quem mais? Educadora física, turismóloga... Professora... Professora... Mas já, esse negócio do sambatão já tá dando menos pra comprar o batom. Olha que o batom tá caro, hein? Olha que o batom... Batom não tá brincadeira. Dá pra gente se divertir, que é o mais importante. Fazer música, se divertir, mas não tem preço, não. Eu acho que vocês já estão ganhando muito quando alegra a alma das pessoas e alegram a de vocês também. Eu acho que o maior objetivo é esse, a diversão mesmo da gente. Eu também acho. A gente tá muito feliz. Pois, olha só, vocês estão belíssimas, afinadíssimas, e eu acho que Teresina, o Piauí, tem muito a ganhar com o sambatão, que a proposta deve ser de vidisco também por aí, CD, que eu ainda sou do tempo do LP, né? Eu sempre pergunto pra ver se eu pego vocês. Vocês sabem o que significa LP? Long play. Totalmente errado. É LP, Lázaro do Piauí, é que nunca, nunca prestaram atenção. Peguei vocês. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Sambatão, Sambatão pra nós aqui no nosso domingo. Nossa Terra na Antena 10, a Poderosa, fazendo TV do jeito que você gosta. Quando eu não puder pisar mais na vaga, quando as minhas pernas entreguem, levam até o meu corpo, junto com o meu samba, o meu anel de bomba, entrego a quem mereça usar. Antes de me despedir, deixa o meu samba, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o meu samba, o meu pedido final. O morro foi feito de samba, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Fico só aqui com os meus botões Lembrando do tempo que eu era bom nisso aí Sambando, cantando, sambista Meu primeiro disco, um compacto simples Foi de samba com a Maria Alcinda e com o Moreira da Silva Acho que nenhum aí era nem projeto de gente 1980 e tanto, a gente já tava gravando Mas me diga uma coisa Quer saber o seguinte, a gente sempre tem os ídolos da gente A gente segue sempre exemplos que a gente viu Separa os que não prestam e segue os que prestam Os ídolos de vocês do samba, da música popular brasileira Quem são? Fizeram a cabeça de vocês Cantores, cantores, compositores Tem muita gente boa das antigas e atuais Também sei Eu escutei muito e ainda escuto O Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Martinho da Vila, Cartola E nessa geração de hoje Porque houve uma mudada assim de estilo Não sei se perdeu qualidade Eu não procuro muito Ou presta ou não presta É bom, não porque é samba moderno Que não é tão bom quanto de raiz Claro que é bom também Na modernidade Vamos pegar de Jorge Aragão pra cá Ó, tem Diogo Nogueira Diogo, filho de João Nogueira Maria Rita Maria Rita Tá gravando samba também bastante Vamos lá Sambaton No seu domingo Aqui é o lugar de música Aqui é o lugar de cultura Aqui é o espaço que a Antena 10 reservou Pra nossa arte Pra nossa terra E pra mostrar que nossa gente Tem um talento enorme Como as meninas do samba tom Cantando Essa vai pras Marias do Brasil Maria do Socorro Suas pernas torneadas Pela ladeira do morro Ela vai no baile funk De shortinho top e gorro É a fim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro Maria do Socorro Suas pernas torneadas Pela ladeira do morro Ela vai no baile funk De shortinho top e gorro É a fim do Zé Galinha E namora o Zé Cachorro E no baile só dá ela, só dá ela Já foi Miss Comunidade da Favela E hoje sonha E mora em outro lugar Mas a cachorro não deixa E a gata se queixa Mas fica por lá Maria do Socorro Suas pernas torneadas Pela ladeira do morro Ela vai no baile funk De shortinho top e gorro É a fim do Zé Galinha E namora o Zé Cachorro É a fim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro É a fim do Zé Galinha Mas namora o Zé Cachorro Agora deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. E o preconceito? Como vocês estão tocando na noite, deixam a rapaziada enciumada. Como é? Não mitam pra mim. Na verdade, a gente não foi preconceito. Acho que curiosidade. É tudo mesmo? Olha a advogada botando pano quente. Deixa a advogada falar. É, deixa. Não, mas é sério. Como a gente já tinha um trabalho individual, vamos ver se a união, se essa junção dá certo. Então tem aquela curiosidade. Muita gente passa e diz, ainda não fui conferir vocês, estou querendo ver. Existe uma união muito grande na turma do samba, né? O samba não é novo aqui. Eu digo sempre que... Estou fazendo já há algum tempo. Teresina, a nossa diferença de Teresina, por exemplo, Salvador tem o Axé, Ceará tem o Forró dele, O Goiânia tem lá o seu sertanejo, Teresina tem uma vantagem. O Pio tem uma... É bom em tudo. Faz o pagode com qualidade, faz um rock com qualidade, um grande forró, entendeu? Então há essa união em torno, e principalmente em torno do samba. Grandes sambistas que nós temos aqui. Grandes grupos em Teresina, né? Tem o próprio samba do Coreto. É, nosso amigo Robert, que está sempre aí. Péinha do Cavaco, Robert Gleidson, lá na nossa rádio. Ah, o Robert tem um programa na nossa rádio também. Que hora começa, Tário? Depois do meu. Que dia, 1 da tarde. Se quiser ouvir o samba de qualidade, na 91.9, Teresina FM, depois do Nossa Terra, que é de 11 a 1, vem o Robert Gleidson defendendo. Nossa Terra aí, é bom mesmo. Defendendo a quem? Esse programa Nossa Terra aí. Eu acho vantagem, eu acho vantagem. O povo tem telefonado muito. Agora eu queria ver se vocês estão tocando ou me enganando. Pode ser um playbackzinho, né? Pode ser. Eu queria ver aquela lei ali, que aquela lei é mentira. Eu já vi ela tocando até em velório de boneca, chamou pra tocar. Ela não brinca, não. Mostra como é que esse pandeiro ronca aí pra nós, minha querida. Oi! Calma aqui, hein? Cadê o velho surdo? Oi! P.T. Aqui. Violinha, de leve. O sombra da minha terra deixa a gente morrer. Quando se encontra todo mundo bole. Quando se encontra todo mundo bole. O sombra da minha terra deixa a gente morrer. Quando se dança todo mundo bole. Quando se dança todo mundo bole. Quem não gosta, né? Quem não gosta de samba. É o quê? É ruim da cabeça Vai lá, Az. Ou é doente do pé Eu nasci com o samba E no samba me criei Olha do danado do samba Eu nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. É sambatom E deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Samba da nossa terra deixa a gente mole. E eu sei disso. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Bole, 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 bole. Bole, bole, bole. Bole, bole, bole. Bole, bole, bole. É da nossa terra. É da nossa terra. E é da nossa gente. Olha. Amanda, se tivesse ensaiado não dava certo. Potência, qualidade e amor pelo que faz, gente. Repita essa história eu vou morrer dizendo fazer o que ama é muito fácil. Eu quero ver você amar aquilo que você faz. Sambatom aqui com a gente. A gente vai fazer uma que a gente elegeu como o hino da banda. Aquele negócio que a mulher não sabe cantar. Aquele negócio é muito bom. Eu fico meio assim coisado mas eu acho que é bom. Sambatom nossa terra fazendo samba do jeito que você gosta desse sambatom. Quem disse que mulher não sabe fazer um bom samba? Quem aqui vai questionar minha fama de bamba? Se o samba que faço que cante comigo é que o prazer do bom samba eu te mostro, eu te digo E nessa poesia a questão não é só batucada Molejo, tem gente, tem samba e até molecada Eu vou te mostrar que meu samba ele é bom, ele é quente Então me deixa passar Dá licença minha gente Que bate na palma da mão Foi o sambatom que chegou Esse samba é danado de bom de mulher, sim senhor Vamos lá! Que bate na palma da mão Foi o sambatom que chegou Esse samba é danado de bom de mulher, sim senhor Mais uma vez! Quem disse que mulher não sabe fazer um bom samba? Quem aqui vai questionar minha fama de bamba? Se o samba que faço que tome comigo É que o prazer do bom samba eu te mostro, eu te digo E essa poesia a questão não é só batucada Molejo, tem gente, tem samba e até molecada Quem vai te mostrar que meu samba ele é bom, ele é quente Então me deixa mostrar Dá licença minha gente Que bate na palma da mão Foi o samba que chegou Se o samba é danado De bom de mulher, sim senhor E bate na palma da mão Foi o samba tom que chegou Esse samba é danado De bom de mulher, sim senhor E baixe na palma da mão foi o samba todo que chegou Esse samba é danado de pão de mulher, sim, senhor E baixe na palma da mão foi o samba todo que chegou Esse samba é danado de pão de mulher, sim, senhor Ô, que lindo samba Não fala nenhuma mentira aí não Fica com esse negócio aí que mulher não sabe cantar samba Mulher sabe melhor que tu, rapaz, presta atenção Que as meninas vão passar por cima de quem não quer nada Não quer nada a gente vai passando Me diga uma coisa, minha gente Eu sempre pergunto aqui Vem CD ou qualquer coisa gravada Porque tem que botar uma coisa gravada pra rádio repetir É verdade, a gente tá reunindo aí Tá recebendo músicas de amigos Tá produzindo E em breve a gente pretende gravar Fazer uns arranjos bacanas e gravar um CD Tem um tal de Laza aí que tem um samba Tem? A Luciana não desgravou Vamos conversar Vai ser um prazer Barato eu não vendo não, mas eu dou Queremos muito O Sambinha pra gente fazer Vai ser um prazer Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Nós perguntamos do mercado Agora me digam Como é que acham vocês Onde é que procura pra encontrar, pra contratar? Beleza Quem quiser contratar o Sambatom É só olhar Vai aparecer na cartela Mas é bom falar 998-6-DDD-99424-2147 Certo Por que que aquelas duas ali no tom de chapéu? Ou esqueceram É que elas vieram com um penteado aí? Um penteado Um penteado Eu gostei do penteado É diferente, né? Vem cá Todas se apresentam com chapéu direitinho A gente gosta de balando Ou não cuida muito não Não é moda não É porque a gente usa mesmo Quando vai curtir o samba Quando vai ouvir É uma identificação O que mais identifica o Sambatom Que une mais o Sambatom Eu acho que Ecleticidade Toca de tudo Toca pra todos os públicos A gente também não toca só samba É isso Tem um forró Tem um MPB Que a gente pega e traz pro samba Sai um forrózinho aí Sai, sim Sai com a ajuda daquele sanfoneio fraca ali A Ju também é a cantora Viu que tem um forrózinho Mas rapaz É mesmo Lá na rádio ela cantou E além de pandeira É percussionista Toca percussão Isso é o consponimento Isso é tudo Isso aí Eu escuto ela Toca Eu devo ter a gente Baixa o violão A guitarra Enquanto ela se vira Morre de fome nunca Bora fazer um forrózinho Vamos lá Sol Sol maior Não se admire Se um dia Um beijo a flor e vadinha A porta da turma e a casa Te daram um beijo e partindo Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar Meu desejo Se desmano Se desveja E que saudade Eu sei Essa saudade Um monte de cheiro Ai que saudade Eu sei Vital Farias Era A intenção era um samba no forró Ou um forró no samba Legal gente Eu só queria Dá pra fazer mais uma Não dá Amanda Uma pedacinha de uma Eu queria Agradecer imensamente Vocês pegaram um bigu Vocês pegaram um bigu Vocês são os únicos que cantaram Cinco músicas aqui Vou mandar a conta Pra quem que eu mando a conta Vinaliza Pra Fernanda Porque foi a única que cantaram Cinco músicas Aqui só canta três Aproveitar e mandar um abração Pra Yara Não deu pra ela ver hoje Nossa produtora Ajuda a gente aí Corre junto com a gente Aproveitando a sessão de abraço Eu quero mandar um abraço Pro meu querido amigo Petit Do Petit Gourmet Quando eu sair daqui Lascado de fome Eu vou direto Aí pro Petit Gourmet Um abraço pro meu amigo Flavinho Sanfoneiro Que nem o cão Ô um patocão A sanfona danada E você não sai daí não Que a gente volta já já Com mais um bloco aqui Na Antena 10 Nossa terra A poderosa Fazendo TV Do jeito que você gosta Samba Tom Eu vou ali E volto já Como assim Bom dia Vocês pra mim Que me ama Me adora E não se interessa Por ninguém lá fora Por amar São pressão Na cabeça De quem um dia Bagueta chorando E você na calçada Eu no meu orgulho E você não diz nada Por tanta gente No veneno E eu sem você Senta aqui Pensa bem Pode crer Que o amor É maior que tudo Do que eu E você Você e eu Sem abuso Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com vocês Eu não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso Sem abuso Sem abuso Se eu tô com vocês Eu não sou de ninguém Eu sou o seu bem